Minha princesa favorita da Disney é a... Marley Cyrus. Que isso? Escrotizei a planta aqui embaixo. Esse jogo é muito gostosinho de jogar, cara. Gostosinho é tudo. Tá, essa parte que é muito mais complicada quando tu não consegue ver pra onde tu tá indo com a câmera ruim do jogo. Então agora assim, ó. Super mega easy. Super mega game moment. Tá, já vou dar isso daqui que também é super difícil no normal. Vou até fazer isso aqui então. Pega a moeda que vai cair da planta. Não peguei. Ah cara, tô um bundão. Por que que tu te jogou, meu irmãozinho? Eu caí. Eu sei que eu caí da nave. Peguei a moeda que caiu da planta. Ô cara. Hum. Nada não. E aí, beleza? Tudo bom? Nossa, velho. Vini, já tomo quase uma moeda tudo. Os guritotalites. Oi. Errei o burro. Acabei de gritar. Eu nunca erro. Eu não gostei desse timing aí, desse sub não, hein? Nossa, eu jogo muito. Rodas. Ô Vitor, peguei a estrela de 100 com isso. Um ser onipotente seria capaz de criar uma pedra tão pesada que nem ela é capaz de erguer. Cara, do que que vocês estão falando? Conseguiu pegar a de 100 paus? Ih, peguei a de red coin também. Como é que tu pega duas estrelas juntos se tu sai da fase pegando uma? Porque a de 100 tu não precisa sair da fase. Ah, tu não sai? Não, é assim que os malucos fazem que eles pegam essa daí primeiro e depois pegam as outras. Algumas fases. Nessa daqui, eles fazem isso. Pica. Ah, mata o boys, já que tu tá indo aí pra cima. Eu já matei? Ah, tá. É assim que eu faço as coisas, entendeu? Espera, deixa eu sair da fase então, calma aí. Pra gente ativar o da corujinha. Que isso? Me mamou. Ué, não consigo selecionar a do... Não? Não. Ah, então vou ter que fazer a 2 primeiro. Bora. Esse jogo no controle é muito mais divertido. O que que tu jogava ali antes? Com um dildo? Ah, eu jogava no teclado. Fala sério, mano. Jogava com o dildo no cu e com o teclado. O que que tu jogava no teclado? O costume. Sempre joguei 64 no teclado. Gente, tá aí um homem bizarro, tá? Sempre que vocês pensarem, ah, o Vini é perfeito, saibam. Não. Lembre-se do momento que ele falou isso. Acho que ninguém dessa live fica pensando que eu sou perfeito, cara. Por que que tu saiu do nível? Porque eu peguei. Qual? A lá de cima? The Top of the Fortress. Sério? Uhum. Cara, eu nem te vi passando. Eu sou bonzão, lembra disso? Ah, gente, é foda. O cara é tão bom que literalmente não sobra nada pros outros. Coruja linda. Ai, palavras... Ai, palavras que estranham a potência vossa. Coruja? Uhum! Conseguiu a coruja magnífica? Uhum. Tô nem te vendo. Perto, já pegou já? Já. É isso, né, gente? A gameplay vai ser assim, vai ser tipo, do nada eu descubro que o cara já pegou todas as estrelas e só sai do cenário. Bora. Não, a gente não pegou aquela de... Não, a gente não pegou aquela de... Já saí já. Já fui já. A gente não pegou aquela de quebrar o negócio. Volta pra cá. Tô claro já. Vem pra cá. Pô, dá pra zerar hoje, né? Não, acho que não. Não, essa velocidade dá. Ai, como é que nada? Como é que nada que nem os guris? Ah, errei o... Pinta. Nossa, eu achei ruim de nadar no controle. É só apertar um botão. Muito ruim. Nossa, gente. O cara realmente não é perfeito, gente. Tá, cadê? Cadê? Preciso de dinheiro. Se vocês estiverem vendo esse vídeo agora é porque eu precisava de dinheiro. Tá, consegui. Mais uma mitada do fodinha deles. Aumentou pra 11 pra tu aí? Ahn... Sim. Nice. E agora 12. Aí... Os gurisão, tá ligado? Os gurisão tão demais, tão insano. Deixa eu conversar com esse merdinha aqui. Eu, merdinha. Pequeno fezes. Será que eu entro na água? Bora. Deixa eu fazer a difícil linda aqui. Então vai entrar na água. Essa fase aqui eu não sei jogar. Porra. Daqui é aquela, né? É aquelinha. Eu tô pegando... As... Red Coins. Eu não lembro como é que atrai a enguia bizarra pra fora. Tem que passar pertinho dela. Ai, Vini. Se eu passar pertinho dela eu vou atrair ela, hein? Estou te atraindo. Vini, eu não consigo pegar a vida. Você está sendo atraída por mim. Vini, eu não peguei a vida. Ela sumiu. Eu vou morrer. Eu vou atrair ela? Não. Ai... Sinta atraída por mim, por favor. Ai, eu vou morrer. Vou rogar. Pega a moeda aqui. Que eu acabei de pegar. Eu vou morrer. É aqui, né? A ordem. É aqui, né? Ah, o cara... Esse é o papai. Esse é o papai dos games. Toma. Ai... Peguei. Cara, a gente taca a corda toda. Que isso? O cara voou pra dentro do quarto. Ó, já dá pra... Não, não dá não. Dá pra pegar as red coins. Qual que tu fez? Não fiz nenhuma porque é uma refogada. Tem até o carinha pra gente conversar com ele aqui. Carinha mesmo. Carinha que fica aqui pra tacar o canhão. Você está chapando totalmente. A gente fez alguma coisa errada. Opa. Abre o blé. Tem algo errado. Não, cara. Acho que ele deve aparecer depois, né, cara? Oxe. Tu não levantou o navio? Que navio, meu? Ah, tu é um... Sei lá do que tu tá falando, meu. Ah, achei que tu tinha feito a da enguia, porra. Não. Tem que fazer tudo nessa casa, tá ligado? Vou mandar aquela. Pegou as vermelhas lá de dentro? Não, cara. Só dá pra pegar as vermelhas quando a gente faz a da... A gente faz a enguia sair do barco, cara. Que daí a gente faz o navio subir. Tá. Tem que entrar no buraco da enguia pra secar o buraco. Hã? Pra secar o barco? Deixa eu ver. Tem um buraco aqui. Entrei no buraquinho. Ah, nossa. É a ordem dos baús, eu não lembro. Vamos ver. Tenta esse aí primeiro. Não, é esse. Deixa eu tentar esse aqui. Não consigo tentar! Chegou bem pertinho. Não, é porque acho que tu tentou já. Nossa, eu vou morrer. Já que tu tentou, eu não consigo, eu acho. Aí, agora eu consigo. Um. Será que é esse aqui? Ai, meu Deus. Dois. Será que vai ser esse aqui? Acho que não. Três. Tá lá. Acho que deu bom. E é esse aqui. Que isso? Toma bolha! Que porra é essa? Eu consigo te salvar? Hã? Que da hora! Vai, plataforma mais alta, por favor. Ai. Aí eu vou. Tá bom. Vai lá. Yes. Falou, Vini. Sai daí agora. Quero só ver como ele vai sair de... Eu também contou estrela pra mim. Tá. Agora era pra ter o cara pra gente falar com ele aqui. E agora tem a... Tá ele? É, ali ó. Tá. Tu vai pegando isso, eu vou tentar pegar a da rabiola da enguia. Pegou aquela dos baús? Peguei. Como é que eu entro no... Ai, gente. Gurizada, como? Explica pro pai. Parecia do Metal Cap? Que merda. Até tem como pegar essa daí nadando, mas é tipo... Ultra Skill Gamer. Ó, eu tô tentando pegar a mais insana de todas. Qual que é a mais insana de todas? É uma que tem que usar o canhão. Lá no cantinho. Que simão. Tá. Vou tentar pegar aquela da picona ali, gente. Vamos ver. Tá. Só subir a picona. Porra, o Mario é estúpido, cara. Toma. Acho que ali deve ter outra, hein, gente. Foi naquela. Imagina, caiu na ponta do negócio morro. Tinha que ter isso, hein. Mario 64 Gore Edition. Vai descer, porra. Vou mandar bravo agora, gente. Não vai ter como. Vocês vão assistir de forma impura. Pronto. Valeu! Eu não consegui ler. É, cheba oito oito. Jeba? Ai, consegui. Ai, nice. Pera. Pera. Ai. Nossa, eu sou o bonzão mesmo. Toma. Eu nasci pra jogar games. Peguei a estrela. Peguei uma estrela aqui. Nossa. Ó, a gente pegando em sincronia. Uou. Toma. As tetas. Os caras são bons demais. Não tem como. Não adianta. A gente pegou da rabiola? Eu não achei a enguia. Eu acho que ela já foi embora pra sempre. Não sei. Não, não. Ela fica num buraquinho perto de onde é que tá os tesouros lá. Vamos pegar aí a da enguia que eu tô indo pra próxima fase. Vou fazer a corrida, hein, Vini. Tá. Nossa, eu vou pegar o rabinho dela, hein. Ai. Me dá. Me dá teu rabo. Que isso, Vini? Ai. Ai. Que que é isso, Vinícius? Mano. Aí peguei o rabo dela. Que que é isso, Vinícius? Que que é isso, Vinícius? Que que é isso, Vinícius? Você tem que lançar esse meme aí. Toma. Você vai bombar no Face. Aí peguei o rabo dela. Tu voou? Tu voou? Não. Tu fez a do voo aqui, não? Não. Como é que eu encaro? Pera, eu vou lá no gelo. Encaro o olho do capeta. Lá no gelo. I love gelos. Toma. Vou voar, Vini. Voa. Segue teu coração e voa. Ah, não adianta. Eu sou o melhorzinho deles no voo. Uh, tô na fase que eu mais adoro. Não quer vir na do voo aqui comigo, não? Não. Digamos que tá acontecendo alguns problemas técnicos. Hum, tipo de problemas. Tipo errar tudo. Hum, que delícia. Ah, essa física do Mario, né, gente? Isso daqui é baseado no Super Mario. Vou pegar uma estrela aqui já pra começar bem os trabalhos. Vamos lá, vamos lá. Será que eu já achava difícil no Super Mario World tu fazer isso de voar, tá ligado? É muito difícil no... Porque tu tem que dar uma bimbadinha pra baixo e uma bimbadinha pra cima. Uma bimbadinha pra baixo e uma bimbadinha pra cima. Logo eu que não sei bimbar, mano. Tá louco. Pegou a da corrida aquela? Toma. Corrida? Tem que pegar. Sim, a primeira. Na entrada secreta da Peach eu já fiz. Aí tu pegou a de menos de 20 segundos? Pera, tem uma de menos de 20 segundos? Deve ter pego. Tem duas. Tem a de menos de 20 segundos e tem a normal. Eu esqueci que voa só com três pulos. Vinho, tu podia muito vir aqui no voo comigo, tá ligado? Você não faz ideia do tanto que tu podia vir no voo aqui comigo. Tá, tô indo aí. Cheguei. Tô aqui, ó. Tô voando. Se eu pego ele de novo, ele dura mais tempo? É. Nossa, é muito estranho voar no controle, mano. Tá, isso aqui entre dois vai ser tranquilo. Porque daí vai... Eu não consigo subir mais. Como é que eu subo? Cara, como é que levanta voo depois que cai, gente? Vai zerar esse Mario em dois minutos também? Calma. Será que se eu entro aí ainda tá rolando? Sim, porque eu tô... Tá, tá. Então é isso. É só tu não cair nunca enquanto eu tiver. Tá lá. Já volta, já. Quanto antes. Eu vou pegar essas duas aqui. Vai, vai, vai. Ah, mano, errei muito errado. Peguei mais uma. Pior que eu tô com medo. Eu tô achando que a gente vai cair ao mesmo tempo, hein? Não, 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 não. Caralho, o quê? Tu caiu? Não. William, eu tô caindo! William, eu caí. Calma. Tá, eu vou ficar de boa aqui. Tô olhando pra cima, tô olhando pra cima. Entrei. Entrou, beleza. Ah, mano, eu tô muito do lado do Dilma. Ai, eu vou morrer. Tá, caí. Meu Deus, gente. Gente, que porra é essa? Os caras fizeram um jogo que você pau no cu, tá ligado? Não tem nenhum negócio que pega de pertinho, tá ligado? Ah, você está perto. Vamos te dar essa estrela. Não. Tu não pega mesmo, assim. Tu não bate na moeda mesmo, assim. Acerta ela bem no meio, tu não pega, mano. O jogo deixou eu passar. Yes! Boa. Mandasse tudo e todos a merda. Toma. Foda-se. Eu ouvi um grito. Sim, era eu. Na direita eu só veio um. Yeah! Tchau. 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 Amor, 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 uma coisa que...